Olá seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? O Cruzeiro na ação pode aí perder mais um jogador aí do elenco e dessa vez pode ser o atacante Marcelo Moreno o nome do atacante ganhou forças aí nos bastidores do time do Colo Colo até pela equipe de Santiago ter liberado o centroavante Nicolas Bland que acertou aí com o Union da Argentina e agora na ação a equipe aí de Santiago procura um centroavante e o nome de Marcelo Moreno como foi dito teve um nome muito especulado lá no time do Colo Colo lembrando na ação que o técnico do Colo Colo conhece bem o atacante até por ter trabalhado juntos né quando Quinteros dirigiu aí a seleção boliviana de 2010 a 2012 de acordo aí com a imprensa local na ação Moreno né de 34 anos seria uma exceção em relação aí ao que tem pregado aí os dirigentes do Colo Colo Moreno na ação ele vive um grande momento aí com a sua seleção né do seu país ele é o artilheiro lá nas eliminatórias chegou a ser artilheiro nas eliminatórias da Copa do Mundo né com 5 gols em 6 jogos já no Cruzeiro seu rendimento está bem longe né do que ele atua na sua seleção em 8 jogos aí na atual temporada ele chegou a marca 3 gols no ano passado participou de 32 partidas e balançou as redes 3 vezes com o ex-técnico Felipe Conceição o atacante não teve muitas oportunidades já com o técnico Mozart Marcelo Moreno teve 3 oportunidades para tá né podendo aí atuar chegando também a marcar nessas 3 oportunidades aí 2 gols só que nessas 3 oportunidades uma delas só ele fez 2 gols aí que foi até contra o Botafogo aquele jogo que ficou 3x3 mas o clube na ação ainda não se pronunciou sobre aí o assunto agora aí após a saída do goleiro Vitor Eudes na ação o Cruzeiro aí busca o retorno do goleiro Lucas França pelo menos é a expectativa aí do diretor de futebol Rodrigo Pastano e ele comentou aí sobre a saída de Vitor Eudes Vitor Eudes era uma oportunidade ele já havia recusado uma ou duas propostas segundo o que disse e pediu para ir são perdas sim mas muito de cunho pessoal dos próximos atletas e não de desejo do Cruzeiro né do clube aí na ação finalizou aí né comentou aí o Pastano já Lucas França na ação ele foi emprestado aí ao Guarani né no fim do mês passado como é um jogador que já pertence ainda ao Cruzeiro ele poderia ser inscrito aí para atuar na Série B no Campeonato Brasileiro mesmo com o Cruzeiro aí impedido de registrar novos reforços aí em função aí da transfer ban né imposta pela FIFA hoje na ação Cruzeiro tem à disposição aí o goleiro Fábio e o goleiro Vinícius né para a posição o goleiro Vinícius de 22 anos que ainda não chegou atual oficialmente aí com a camisa Celeste o goleiro aí né deve ser anunciado nos próximos dias sem vencer a sete jogos na ação Cruzeiro aí tem um aproveitamento de 30% no Campeonato Brasileiro da Série B estando aí na zona de rebaixamento o diretor de futebol Rodrigo Pastana falou em uma entrevista que o clube não trabalha com a hipótese de permanecer na Série B ano que vem e sim buscar o acesso à elite do futebol e em duas entrevistas Pastana disse confiar em uma campanha surpreendente e citou outros clubes né que em passado recentemente melhoraram com a competição né em andamento a gente pode citar aqui que ele até comentou a América de 2019 né naquela época a ocasião lá quem era o técnico era o Felipe Conceição né que saiu da zona de rebaixamento chegou a brigar ali entre os quatro primeiros colocados mas acabou que por causa de dois pontos não lembro direito certinho aqui mas não conseguiu o acesso aí acho que perdeu o último jogo lá para um time que já estava rebaixado já no campeonato o curioso na ação é que igual citei o América né todos né que ele poderia estar citando América, CSA são né times aí que lutaram né mas que não conseguiram aí o acesso à primeira divisão mas que teve um uma arrancada bacana nos campeonatos nos campeonatos passados mas o diretor de futebol acredita sim na ação no acesso para o jogo de sábado na ação o técnico Mozart já terá duas opções aí para montar a equipe aí recuperado aí né da lesão de entorce aí no tornozelo esquerdo o Raul Cáceres será opção aí para o técnico e o meio campista Giovani né que cumpriu suspensão diante do Remo já por outro lado o técnico não poderá ainda contar com o atacante Marcelo Moreno com problemas particulares o volante Adriano liberado aí né nos últimos dois jogos para acompanhar o nascimento da filha para aqueles que chegaram até aqui na ação peço o apoio de todos aí para deixar o like no vídeo aí que é muito importante e compartilha o vídeo se gostou